A CIDADE NO BRASIL É quando eu volto a me lembrar do que eu pensava nem ter feito Vem, me traz até a minha paz Você procura a perfeição, eu tenho andado sobrefeito Mas gosto de dizer que já não aguento mais Desculpa, não vou mudar por sua causa, não tem jeito mais Quem é que decide o que é melhor pra minha vida agora? Vou dizer que isso era triste quem queria Eu ouvi dizer que isso era triste quem queria Eu ouvi dizer que isso era triste quem queria Eu ouvi dizer que isso era triste quem queria Me dê com coisas que eu jamais entenderei Ah, se eu pudesse estar em paz Me livrar do pesadelo de ver o desse estar E não poder ajudar, irmão Mas deixa eu não poder mudar Porque os tais tão revoltados, irmão Eu ouvi dizer que isso era triste quem queria Eu ouvi dizer que isso era triste quem queria